Agora eu vou fazer os dois cálculos que estão pedidos aqui. A integral tripla do divergente e a integral de superfície do F sobre S1. Para cada uma delas a gente pode ter vários pontos onde podem aparecer dúvidas. Qual é o ponto que me preocupa muito? Eu insisto sempre que eu quero ter certeza que vocês não vão ter dúvida. Se tem que pôr... Como fala? Jacobiano. Isso é uma coisa que a gente sempre fica na dúvida. Que horas que tem, que horas que não tem que pôr Jacobiano nesse cálculo. Então vamos fazer os dois cálculos. Muita atenção para ver onde é que aparece e onde é que não aparece Jacobiano. Vamos começar com a integral tripla do divergente. O que eu tenho que fazer quando eu vou calcular a integral tripla do divergente? Um. Um é o seguinte. É a integral tripla sobre o sólido V, que eu ainda não descrevi, da função 3x2. D, V. Imagine que eu escreva... Quiser dar um minuto antes de anotar? Deixa eu tentar fazer confusão. Imagine que eu escreva... Eu olho para isso. É o sólido que está aqui dentro. Três-dimensional. E eu falo, ah, eu vou parametrizar isso por coordenadas cilíndricas. Porque está muito natural. Então eu escrevo... X igual a R cosseno teta. Y igual a R seno teta. Z igual a Z. Coloco teta de 0 a 2π. Coloco R de 0 a 2. Porque o raio daquela circunferência é 2. Aqui os pontos são 2 e 2. Coloco Z entre 0 e 4 menos R2. Porque dado um ponto R teta genérico, a variação do Z no sólido é na vertical entre 0 e o paraboloide. E o paraboloide 4 menos X2Y2 é 4 menos R2. E aí quando eu tiver que escrever isso, eu escrevo integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 2. Integral de 0 a 4 menos R2. A função é 3X2. Eu ponho 3R2 cosseno teta. DZ DR d teta. Pergunta, tem que ter Jacobiano ou não tem que ter Jacobiano? Afinal, eu ponho um R ali ou não? Certeza? E se eu argumentasse assim? Ah, mas eu já escrevi direto em XYZ com R teta. Eu não mudei de variável. Eu já parametrizei direto nessas variáveis. Não teve mudança de variável. Isso é um bom argumento da minha parte? Não. Mudei ou não mudei? Eu que estou perguntando. Vocês têm que me ajudar. Eu não sei o que fazer. Tem R ou não tem R? Tem certeza? Tem. Eu mudei de variável. Por que eu mudei de variável? Porque a integral original é a integral de 3X2 sobre o sólido. Nas variáveis XYZ cartesianas. A integral que eu tenho aqui é a integral de 3X2, X. E eu, claro que nem me passou pela cabeça fazer a conta. Quando a gente já está treinado com integral tripla, você já antecipa que a integral vai dar muito chata. Sabe como é que seria essa integral em coordenadas cartesianas? Como é que é a integral naquele sólido em coordenadas cartesianas? Seria a integral de menos 2 a 2, DX, X mínimo e máximo. Depois, dado um X genérico entre menos 2 e 2, o Y variaria na direção Y. Entre menos raiz quadrada de 2 menos X2, 4. menos X2 até mais raiz quadrada de 4 menos X2, DY, DZ, variando entre 0 e 4 menos X2 menos Y2, de 3X2. Aqui não tem mudança de variável. Esta é a integral com a qual o teorema de Gauss me deu. Me deu uma integral do 3X2 num certo domínio cartesiano, que é descrito daquele jeito. E aí não teve mudança de variável, aí não tem jacobiano. Como eu já antecipei que aquela integral não era uma integral muito confortável, eu já de cara mudei de variável. Mas eu mudei de variável. As coordenadas originais não são Rθ. As coordenadas originais são XYZ e o campo é 3X2. O divergente. Alguma dúvida? Olha, isso é muito importante que fique bem claro para cada um de vocês. E, portanto, aqui no... Sim, tem R. E o que eu fiz quando eu vi essa integral? Eu fiz uma mudança de variável. para coordenadas cilíndricas. E tem que ter o jacobiano, que é R. E é essa integral que eu tenho que fazer. Veja bem, com cuidado, veja se você tem alguma dúvida. Tem um erro que eu acabei de perceber. O cosseno é o quadrado. Porque o integrando é 3X². X é R cosseno. Então é R2 cosseno quadrado. Estamos juntos? Então agora eu vou fazer essa integral, porque eu preciso dela. É a primeira aqui para a resposta. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 2. 3R3 cosseno quadrado. Z. Com Z variando de 0 a 4 menos R2. depois de R e de θ. Então Z vai ser substituído por 4 menos R2 e por 0. Então isso fica integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 2. Tem um pedaço em que o Z assume o valor 4. Então fica 12R3 cosseno quadrado de θ. E tem um outro pedaço que é menos R2. Z menos R2. Então fica menos 3R⁵. Cosseno quadrado de θ. Para ser integrado. DR dθ. Vocês estão vendo que eu vou fazer uma integração em R0 e 2. Não tem nada mais a ver com θ? Quanto é que dá a integral de cosseno ao quadrado de θ de 0 a 2π? Isso é uma integral bem básica. π. Então isso aqui vai dar π, que é a parte do dθ. Da integral do cosseno ao quadrado de θ. Primitiva de 12R3. 3R⁴. Quando você deriva, abaixa o 4, fica 12R³. e menos primitiva de 3R⁵. R⁶ sobre 2. De 0 a 2. Bom, 2¹⁴ é 16. 48. R⁴. Menos 2⁶. 64. 32. Se eu não errei nenhuma conta, como eu vivo errando, 16π. Aqui, integral 2, tem uma segunda parte aqui, integral sobre S1, então agora eu vou calcular 2, integral sobre S1 de FnDS. Quais são as providências para se calcular um fluxo de fato? Fizemos vários exercícios nas aulas anteriores. Para calcular esse fluxo, tenho que começar, parametrizando S1, como é que nós vamos parametrizar esse disco? X igual a R cosseno teta, Y igual a R seno teta, Z igual a zero. São as três variáveis do R3, escritas em termos das duas variáveis da parametrização. Então, teta de zero a 2π, R de zero a 2. X teta, menos R seno teta, R cosseno teta, zero. X teta, X teta, vetorial XR. Na direção I, este menor de ordem 2. Todo mundo lembrando como eu estou fazendo produto vetorial? Para fazer economia, não estou escrevendo a matriz de ordem 3, mas eu estou imaginando que aqui tem o I, aqui tem o J, aqui tem o K e eu vou fazer o determinante aqui. Então, vamos lá. Componente I, este menor de ordem 2, dá zero, zero e zero. Direção J, tem que trocar o sinal, zero e zero. Direção K, menos R seno quadrado, menos R cosseno quadrado. Então, deu zero, zero, menos R. Esta é a orientação que tinha que ter? Como é que você sabia que na base era para baixo ou para cima, se a pergunta é se afastando do eixo Z? Se afastando do eixo Z no pedaço que faz parte do enunciado do exercício, que é o paraboloide, onde a frase se afastando do eixo Z faz sentido. Aí eu quis usar o Gauss. Então, fechei. Na tampa que eu fechei, o enunciado não tem sentido falar normal que se afasta. Mas, o Gauss tem uma exigência de orientação, que é a para fora. Então, nesta tampa horizontal, quem disse que era para baixo foi o Gauss, que estendeu para fora aquela que no enunciado fazia sentido falar se afastando do Z. É bem sutil a pergunta, vocês perceberam, né? Legal. 0, 0, menos R, é a orientação certa, é a orientação ok. Pergunta. Isso é cheio de sutilezas. Pergunta. Tem alguma coisa diferente aqui? Por que que quando eu construí a S1, que eu até já apaguei aqui na lousa, mas quando eu comecei, aquela parte em que eu usei o Gauss, eu disse que na S1 a normal tinha que ser menos K, que é um versor, menos, é 0, 0, menos 1 o K. É essa, o N1 que eu falei, eu até escrevi isso na lousa. Vamos considerar a S1, que é formada pelo disco com a normal N1 igual a menos K. Agora eu faço 0, 0, menos R, não peguei o versor. Não podia ter pego logo de cara que o normal era o 0, 0, menos 1? Não. No conceito de fluxo, eu tenho o versor. É o F escalar versor, que é a componente normal do campo que eu estou usando para calcular o fluxo. Na hora de fazer a conta, eu pego o normal da parametrização, que nem sempre é versor. Na hora de fazer a conta, eu preciso desse, 0, 0, menos R, que é variável, porque é menos R ali, ele varia com R. Quando eu introduzi o conceito de versor, de fluxo, eu usei o versor. Quando eu fui analisar a forma de fazer a conta, aconteceu um cancelamento de uma expressão, etc., e sobrou o XU, XV sem ser o versor. Então é com esse mesmo que eu tenho que fazer a conta. E a conta que eu tenho que fazer, 2, é igual, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, daquele campo original, escalar este vetor. Eu nem preciso olhar para as componentes do campo, né? A primeira componente do campo era X3. Eu já apaguei aqui da lousa, mas vocês têm aí anotado no caderno. Primeira componente do campo, X3. Então eu olharia aqui na superfície e pegaria R3 cosseno ao cubo. Mas produto escalar por quem? 0. Então o primeiro pedaço que aparece aqui é 0. Mais. Segunda componente do campo. Era aquele seno de Z² elevado à raiz quadrada de Z mais 1. Então seria seno de 0 elevado à raiz de 1, porque o meu Z é 0. escalar a segunda componente do vetor, 0. Terceira componente do campo. Terceira componente do campo era Y2. Y2, Y2, Y2 da superfície, R2 seno ao quadrado. Escalar este vetor. Menos R. DRDθ. Pergunta. Tem jacobiano? Como não? Acabou de fazer uma coisa igual no integral tripletinha jacobiano? Por que agora não tem jacobiano? Eu não mudei de variável. O R e o θ não são as coordenadas polares. Eu não fiz mudança de variável. Tem nada disso. Eu parametrizei a superfície usando duas variáveis externas ao espaço XYZ. que eram aqueles U e V que eu chamei de Rθ. Quem eu quisesse. E aí não tem mudança de variável. Se eu não gostar desta integral e quiser mudar de variável agora, sim, teria que ter um jacobiano. Mas agora não tem jacobiano. Isso é muito sutil. E é muito importante que fique bem claro para vocês em cada passo o que tem e o que não tem. Aqui vai ter uma integral de seno ao quadrado de 0 a 2π, que dá π de novo. igual a gente fez com o cosseno ao quadrado. E tem uma integração de menos R3. Primitiva de menos R3 é menos R⁴ sobre 4. De 0 a 2. Está certo, né? R3, está. 16 sobre 4 dá 4. Isso dá menos 4π. E a resposta do exercício, eu volto aqui para essa coluna que eu não apaguei, a resposta do exercício é, integral pedida é 16π menos 4π. É 16π menos 4π. 20π. Você vê como o teorema de Gauss, ele lembra, tem o teorema de Green, é muito parecido, mas os objetos são mais elaborados para trabalhar. A gente gasta mais tempo fazendo as duas contas, tem um monte de detalhes importantes para serem analisados. Vocês perceberam que tem uma certa analogia com coisas que a gente faz no teorema de Green, né? A curva lá não era fechada, a gente fechava a curva. Aqui a superfície não é fechada, eu fecho a superfície. Lá eu tinha que me preocupar em fechar mantendo as orientações do teorema de Green. Aqui eu tenho que fechar mantendo a orientação do teorema de Gauss. Quando nós estudamos o teorema de Green, tinha um campo que tinha um papel muito importante, que era o dθ. Aqui tem um campo que vai ter um papel muito parecido, que é o campo R sobre R3. Vou falar um pouco sobre esse campo. Quando eu uso o R com flechinha, é o vetor radial. Isso aqui é o vetor radial. É o campo XI mais YJ mais ZK ou XYZ. Chamo de campo radial de R, de R com flechinha. É o XYZ. É X na direção I, Y na direção J, Z na direção K. R sem flechinha é o módulo do R. Portanto, é a raiz quadrada de X2 mais Y2 mais Z2. E aquele R é a terceira, quer dizer que a raiz quadrada está elevada a terceira. Então, quem que é o campo R sobre R3? É o campo XI mais YJ mais ZK, dividido pela raiz quadrada de X2 mais Y2 mais Z2. E essa raiz quadrada está elevada ao cubo. Claro que esse denominador aqui se aplica a todas as componentes. Está certo? Esse campo aparece muito na física. Vocês devem ter familiaridade com ele. Primeira pergunta. Integral desse campo sobre a esfera. Posso fazer de duas maneiras. esta conta. Com parametrização ou sem parametrização? Esse é o campo que eu quero analisar. Primeira pergunta. Eu pego S. A esfera. X2 mais Y2 mais Z2. Igual a A2. Esfera de centro na origem, raio A. Não vou chamar o A raio de R, porque R para mim estou usando como variável aqui. Então, raio A2. Normal exterior. Pergunta. Quanto que dá a integral sobre S de R sobre R3 NDS? Consigo fazer a conta sem fazer a conta sem fazer a conta. Isso é uma mágica, né? Fazer a conta sem fazer a conta. Essa frase tem uma contradição nela própria. Consigo fazer a avaliação dessa integral só com argumentos geométricos. É bem sutil. Olha só. Eu estou com a esfera de centro na origem, raio R. Não é a esfera de raio 1. A minha esfera tem raio R. Desenhando aqui uma parte da esfera, como eu sempre faço. Só a parte visível. O primeiro quadrante aqui da esfera. Está ok? Vocês estão vendo a minha esfera aqui? Perceberam que eu desenhei o primeiro quadrante? Agora, olha o que ocorre nessa esfera. Num ponto da esfera. Quem é o versor normal? É o versor normal. Ele tem que ter raio 1. Ele não tem raio A. A é esse raio da esfera. O versor tem raio 1. Tem tamanho 1. Ele é o versor normal. Neste ponto da esfera, em que eu estou olhando o normal de tamanho 1, o campo radial está na mesma direção do normal, mas tem tamanho quanto? Quanto? O radial aqui, o radial R, nesse ponto R, tem tamanho A. Porque ele é o vetor radial. Quando eu aplico em um determinado ponto, ele é exatamente o mesmo vetor que vinha da origem até o ponto XYZ, o vetor radial. E esse vetor tem tamanho igual ao raio da esfera. Então, o raio, o R, não é unitário. O R é radial. E ele tem o tamanho da distância que eu estou da origem. O N é unitário. Esse desenho faz sentido para todo mundo? Sobre a esfera de raio A, isso tem tamanho A, isso tem tamanho 1. Pergunta, qual é a componente do R na direção do N? Quando eu faço esse produto escalar? A. Eu tenho dois vetores paralelos, os dois são, entre aspas, radiais, só que um é versor, o outro é radial mesmo, tem o tamanho do ponto. Eu quero saber a componente desse vetor nessa direção, ele já é paralelo a ele. Um é versor, a componente do grande no tamanho do versor é o tamanho do vetor grande, que é A. Então, este produto escalar dá A. R sobre R3 escalar N dá quanto? Se isso dá A, R, é o módulo na esfera de raio A, ele não dá A? Isso aqui não dá A3? Isso aqui dá 1 sobre A2. Portanto, o fluxo, a integral sobre S dá integral sobre S, dá constante 1 sobre A2 de S. Integral de uma constante sobre a esfera. Integral de superfície dá 1 sobre A2 vezes a área da esfera. Imagina que eu estou calculando uma densidade, uma massa com uma certa densidade constante. Se a densidade é constante, a massa é a densidade vezes a área. Então, é 1 sobre A2 vezes a área da esfera. que é 1 sobre A2. Qual é a área da esfera? Qual é a área de uma esfera de raio R? De raio A? 4Pi ao quadrado. Portanto, essa integral dá sempre 4Pi. Quanto que dava a integral do dθ? 2Pi. Sabe o que é 4Pi? É o ângulo sólido de uma esfera. Uma esfera, uma circunferência tem um ângulo, um ângulo total que é 2Pi. Existe o conceito de ângulo sólido. E o ângulo sólido da esfera é 4Pi e o ângulo sólido é a integral do dθ. Vocês já ouviram esse conceito de ângulo sólido? Já, né? Não? Isso é o ângulo sólido. Eu já detalhe um pouquinho. Isso é muito interessante. Não sabem o que é ângulo sólido determinado. É muito análogo a isso aqui.